Riqueza, fama, poder, o homem que conquistou tudo nesse mundo, o rei dos piratas, Gold Roger. Tal homem, apesar de conquistar tudo, acabou sendo pego e condenado à morte, mas antes de morrer, desferiu as seguintes palavras que foram enviadas para todos no mundo. Minhas riquezas e tesouros, se vocês quiserem, eu os deixo pegar. Procurem por ele, deixei tudo naquele lugar. Isto inspirou muitos a se tornarem piratas e buscar seus sonhos, em busca do grande tesouro, em busca do One Piece. A complexidade por trás dessa épica frase, esconde nas suas entrelinhas um desejo, uma vontade jogada ao vento para ser herdada pela próxima geração. Roger conquistou tudo quando vivo, sim, mas uma coisa lhe escapou, não por sua incompetência ou por falta de vontade. Existe algo que Roger não conquistou e isto aconteceu por ele estar no tempo errado. Não era o seu momento e Roger entendeu junto dos seus piratas que um dia alguém iria superá-los. Isso, claro, inclui Shanks e Buggy, os únicos remanescentes ativos na pirataria e cada qual com seu propósito entrelaçado, mas que unifica tudo em uma peça. Qual o propósito de Shanks e Buggy? A resposta para isso revela como Shanks perdeu seu braço, suas origens, até os seus dias atuais. E para Buggy, seu próximo grande título. Quer saber tudo sobre as lendas de Buggy e Shanks? Estou sem tempo para falar disso agora. Fala galera, eu vou André Fusari com mais um vídeo para vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Não tem episódio de One Piece essa semana, mas tem coisa melhor. Tem o que? Tem eu. Grande coisa, né? Agora trago um vídeo muito legal para vocês. Calma lá. Shanks e Buggy. O futuro desses dois personagens. O grande objetivo que eles herdaram de Gold Roger. E algumas viradas que podem acontecer. Verdadeiros plot twists como St. Shanks, Fingerland sendo revelado um nobre mundial. Ou quem sabe Buggy de Clown. Aquele que traz a tempestade. Assiste até o que está muito legal esse vídeo. Se você é novo no canal, assiste o vídeo. Se gostar, eu peço para você escrever. Agora se você já é da pior geração, já sabe, né? Espara o like. E agora com vocês, tudo sobre Shanks e Buggy. Então vamos lá, meus amigos. 24 anos antes da história atual de Monkey de Luffy. Gold Roger, rei dos piratas, foi condenado a morte executado em Log Town. Sabemos que Roger tinha uma doença crônica que não podia ser curada. E ele havia adquirido tudo o que desejava depois de explorar completamente a Grand Line. Incluindo a ilha final, Loftail. Perto do fim de sua vida, Roger dissolveu os piratas Roger antes da sua execução. E assim chegava o fim, a sua jornada e a dos seus companheiros. Ou pelo menos é o que imaginávamos. Talvez uma última aventura inacabada ainda esteja em curso nesse momento. Como Roger disse a Riley, eu não morrerei parceiro. Os piratas Roger foram os únicos piratas que exploraram com sucesso a ilha final de Loftail. E na ilha final, eles encontraram um verdadeiro tesouro deixado 800 anos atrás por Joy Boy. E aprenderam a verdade por trás do século perdido do mundo. Das armas ancestrais e até o significado dos D. Sabemos que os piratas Roger descobriram toda a verdade. Mas não agiram de acordo com ela. Roger estava com uma doença terminal e não importava o que estivesse inscrito no rio Poneglyph. Ele não estava em condições de agir. O maior inimigo de Roger é um Four Rocks de Zbeck, Barba Branca, Sheik e o Leão Dourado. Ou mesmo o Garp, o herói lendário. O maior inimigo de Roger é um insuperável tempo. E tempo para algo grandioso era o que Roger precisava, mas não tinha. Eles chegaram cedo demais. Não porque não há nada em Loftail. E é por isso que Riley afirma que sabe tudo o que aconteceu no mundo. Incluindo sobre o século perdido. Então eles descobriram diversas coisas. E isso inclui o fato de que para cumprir a vontade do mundo, eles chegaram muito cedo. E alguém, algum dia, vai vir cumprir esse destino. E assim Roger escolheu a melhor forma de continuar vivo. Ele escolheu nunca ser esquecido. Eles precisavam de um certo evento que inspiraria uma nova geração de piratas. Que acabaria resultando em um grande sucessor adequado. Tudo isso resultou em Roger se entregando e proclamando que havia deixado todo o seu tesouro durante a sua execução pública. Roger sabia que iria morrer. Então ele se certificou de que a sua morte não fosse em vão. Meus tesouros e riquezas deixei tudo naquele lugar. Esse plano de Roger foi espontâneo de sua parte. Mas é possível que alguns membros centrais dos piratas Roger estejam, até os dias de hoje, ativamente perseguindo essa missão final. E ainda buscando que a pessoa certa chegue no tempo certo com todas as condições perfeitas. Os guardiões da nova era. Era necessário que os piratas Roger encontrassem o sucessor de Roger. E é provável que nenhum pirata capaz durante sua época fosse adequado para o trabalho. Lembrem, Barba Negra não é o D que Roger está esperando. E os piratas Roger não iriam interferir em quem quisesse ir para a última ilha e tomar o título de Rei Pirata. Mas poderiam tentar garantir de encontrar, testar e orientar a pessoa certa. Pois por mais que se chegue na última ilha, se você não for a pessoa carregando 800 anos de história nas suas costas, nada irá mudar. Bug e Shanks não foram na última jornada e isso é interessante. Bug adoeceu, Shanks ficou com seu amigo. Onde o incentiva dizendo que um dia ambos chegarão a última ilha com seus próprios navios. Mostrando a importância de ambos para o futuro e profetizando sua chegada também na última ilha. Para concretizar o último sonho de Roger. Luffy em sua jornada se depara com piratas Roger que testam sua força. Como Bug que mesmo sem querer faz parte do plano. Shanks em sua conversa com Barba Branca diz que ele e Bug se separaram em Log Town. E não à toa o Luffy se encontra com os dois aprendizes de Roger nas primeiras léguas em que viaja pelo mar. Mais à frente Luffy chega no farol da montanha reversa onde encontra o médico Crocus. Crocus os orientou, contou sobre os vlog poses e acabou mencionando sobre a última ilha que eles apontam. A ilha de Lodestar. Informação bem vinda pois sem ela Luffy e seus piratas não percorreriam a Grand Line. No meio da jornada temos a presença do lendário Ray Lee, o Rei das Trevas. Em Shaboud especialmente com seu trabalho como um mecânico de revestimento de navios. Definitivamente parece que ele usa isso para descobrir talentos. Se forem dignos histórias até podem ser contadas. Shanks curiosamente passou em Shaboud para visitar seu velho mestre. Ele contou sobre um garoto com a vontade de Roger. Ray esperou. Parece que o D que Roger estava esperando finalmente nasceu. Quando os piratas Roger voltaram depois de visitar Lough Tale. Foi muito traumático por diversos motivos tanto para Shanks e Buggy. Eles eram crianças. Mas primeiro a iminente dissolução dos piratas significava que esses dois dificilmente chegariam a Lough Tale em breve. Em segundo lugar eles estavam prestes a perder sua figura paterna. Um homem que parecia invencível e se tornou o Rei dos Piratas. Como os únicos filhos dos piratas Roger. Eu acho que Gold e Roger fez um pedido muito grande para os dois garotos. Ao qual cada um respondeu de uma maneira muito específica e diferente. Ele pediu que guiassem e apoiassem Joy Boy quando ele surgisse. Roger obviamente não viveria para ver a criança profética nascer. E o resto dos seus piratas estariam bem velhos na próxima era. E então temos Shanks. Sendo daquele tipo que se sacrifica e faz esses tipos de coisa. Tomou esse pedido como uma missão da sua vida. Ele recuperou a fruta de Nika e consciente ou inconscientemente deu para a criança profética Luffy. E ele então perdeu o braço salvando o garoto. Salvando ele novamente em Marineford. E agora está protegendo seus aliados mais uma vez. Como visto na sua intervenção entre os defensores de Wann e o almirante Green Bull. Além disso a razão pela qual ele mantém distância de Luffy. É que ele acredita que o seu envolvimento constante nas lutas de Luffy. Pode impedir o seu crescimento e as suas crenças. Shanks saber sobre a fruta Nika também explica porque ele atacou o navio de Huzhu. E reivindicou o barco. Vimos o flashback de Huzhu ficando extremamente chocado. Com a escala do ataque de Shanks o Ruivo. Porque ele estava pensando que estava transportando apenas uma paramécia fraca e normal. E de repente foi atacado por um pirata extremamente poderoso. Shanks naquela época ainda não era um Yonko. Mas ele já tinha aquele nível de poder absurdo. Já tendo seu infame duelo com Mihawk ecoando pelos mares. Então Shanks pegou a fruta de Nika de propósito. E todos nós sabemos como Luffy a comeu acidentalmente. Se assim pudermos falar. Pensando que ela era uma fruta normal. Ele estava com fome. A fruta não era para ele. Talvez fosse para esse. Mas Nika escolheu seu portador. E por conta disso. Pessoalmente. Eu creio que Shanks desistindo do seu braço. De propósito para inspirar Luffy. É a melhor interpretação canônica da cena. Com o Rei do Mar. Tirando o braço dele. Porque o Shanks já é estupidamente poderoso naquele ponto. E os Reis do Mar realmente não incomodam os combatentes de primeira linha. Então foi um sacrifício muito válido. Se Luffy já tinha comido o que Shanks sabia ser a fruta de Nika. Isto eleva muito mais essa cena. Faz sentido que Shanks já estivesse tão interessado no futuro de Luffy. Eu acho que o Shanks tem sentimentos genuínos por Luffy. E que o papel do Ruivo como protetor do próximo Joy Boy. Apenas melhora o relacionamento deles. Uma outra coisa bem enfática sobre Shanks. É todo esse mistério envolvendo o seu nascimento. E até mesmo a sua possível origem. Vindo de um lado de um nobre celestial. Foi revelado o seu nome. Shanks Fingerland. Seria aí Saint, Shanks, Fingerland. Sim, ele é um santo, um nobre. Uma coisa interessante se tomarmos. Porque ele tem esse lado pirata. O lado dos demônios. E esse lado divino. Se pudermos falar assim. O lado celestial. E é muito interessante as conexões. E revelações que isso pode trazer em relação ao personagem. E tudo o que ele deseja. Shanks sendo um portador de Griffon. Aquele que protege a última ilha. Um protetor de tesouros. Vai de encontro muito bem com essa dualidade criada pelo personagem. Eu acredito que o Shanks vai acabar sendo revelado assim. Como parte nobre celestial. Tem a teoria dele ser um descendente talvez de Rocks. De Zback. Porque não. Pode acabar acontecendo. Isso tornaria as coisas muito melhores. Afinal. Ter uma parte celestial. E uma parte pirata literalmente correndo no seu sangue. Coloca o Shanks realmente como uma entidade única desse mundo. Agora Bug por outro lado. Levou muito mais a sério o pedido e a morte de Roger. Ele ficou cansado e amargurado com esse pedido de Gold Roger. E assim se tornou um pirata mais frio e manipulador. Você ainda pode ver resquícios da sua personalidade. De mocinho lutando contra quem ele se tornou atualmente. Eu creio que eventualmente veremos o Bug tendo uma crise de identidade. Ao perceber que Luffy é a reencarnação de Joy Boy. Eu também acredito que o próximo passo de reconhecimento enganoso de Bug. Pode ser algo muito icônico. Notem como ele se tornou um Shichibukai. E agora um Yonkou fazendo absolutamente nada. Estando apenas no lugar certo e na hora certa. E o que inicialmente soa como uma piada. Pode até ser comparado com a força mais temida dos mares que somente Luffy possui. O de fazer as pessoas passarem para o seu lado. E curiosamente Bug é o único pirata que replica isso. Inclusive aquele que nos conta sobre o maior poder dos mares. Mihawk acabou sendo atraído para o lado de Bug e a sua cross guild. Então agora Bug é um Yonkou. Qual a próxima piada ou melhor o título que o Bug pode alcançar? Rei dos Piratas é difícil. Afinal para esse só existe um. Mas Bug pode ter um título tão lendário e infame quanto esse. Bug erroneamente pode ser taxado como um D. Seu nome é romanizado como Bug the Clown. E ele viraria Bug de Clown. Como a piada suprema do personagem. O inimigo jurado dos deuses a contra gosto. Ao qual colocaria Bug lá na guerra final. Mesmo não querendo. É bastante claro que a série vai terminar com um conflito gigante. Envolvendo Barba Negra, Insama, Luffy. E ele vai precisar de uma frota aliada gigante. Ele já tem a sua grande frota. Mas Shanks e Bug como profetizados vão estar na última ilha. E eles vão ter reunido suas próprias grandes frotas. Para ajudar Luffy a libertar o mundo inteiro. Legal né? Eu gosto de pensar que sim. Shanks e Bug vão estar na última ilha junto do Luffy. Como Shanks disse que um dia ambos chegariam lá com seus próprios navios. Isso soa realmente como uma profecia a ser concretizado. Uma dívida ainda não paga. Roger deixou algo para trás. Mas Shanks ativamente corre atrás de realizar isso. Afinal ele é o único pirata ativo. Bug é contra gosto. Apesar de não querer fazer nada. O destino vai guiando ele. Para acabar afunilando aonde ele não quer estar. Bug de Clown é real. Eu gosto de pensar nisso. E você? Tem alguma teoria sobre esses dois personagens? Vão estar com o Luffy aliados chegando e pisando juntos na última ilha? Quais seus pensamentos? Compartilha aqui comigo. Se você gostou desse vídeo. Deixa o like. Compartilha com seus amigos aí. Tá bom? Até a próxima. Olha por assistir. Fui. 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 Fui.